TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro. E você vai ver a seguir. Dois homens são presos em flagrante em Teresópolis por crimes ambientais. Adolescente é apreendida, pois a te arcou em outro adolescente em Petrópolis. Casos de estelionato têm maior crescimento de registros no estado do Rio. MPRJ recomenda que os 15 vereadores de Petrópolis não utilizem servidores públicos como cabos eleitorais. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Uma adolescente foi apreendida por fato análogo ao crime de tentativa de homicídio após atear fogo em outro adolescente na localidade de Correio, em Petrópolis, no último domingo. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados neste domingo para uma ocorrência de lesão corporal em Correio, em Petrópolis. Na localidade, os policiais apoiaram que uma adolescente teria ateado fogo em outra pessoa, também menor de idade. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada por uma unidade de saúde. A adolescente foi apreendida pelo fato análogo ao crime de tentativa de homicídio. O caso foi registrado na centésima quinta delegacia de polícia no retiro. Hugo Pettersen, para a TV Correio da Manhã. E ainda falando de criminalidade, dois homens foram presos em Teresópolis na última sexta-feira por cometerem crimes ambientais. Eles foram detidos após um serviço de inteligência da delegacia. De acordo com os policiais da centésima décima delegacia de polícia de Teresópolis, os suspeitos foram presos em flagrante no último domingo no bairro de São Pedro, por descarte irregular e que acabou contaminando a rede pluvial. Os policiais identificaram esses suspeitos após um serviço de monitoramento. Eles atuavam em um lava-jato que funcionava em desacordo com as leis ambientais. Ao chegarem no local, os agentes identificaram que esse lava-jato funcionava sem caixa separadora de água e óleo e que todo esse descarte era feito na água pluvial que contaminava toda aquela região. A ocorrência foi registrada na centésima décima delegacia de polícia de Teresópolis. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou aos vereadores de Petrópolis que não utilizem servidores públicos como cabos eleitorais. A recomendação foi enviada na última sexta-feira. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e a 29ª Promotoria Eleitoral expediram de forma conjunta uma recomendação aos 15 vereadores do município de Petrópolis. Nos documentos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomenda que os parlamentares não utilizem mão de obra de servidores públicos efetivos ou comissionados, assim como de funcionários terceirizados da Câmara Municipal de Petrópolis na realização de atividades relacionadas à campanha ou propaganda eleitoral durante o horário do expediente daquela casa legislativa. O documento teve origem em um inquérito civil instaurado para apurar a notícia de utilização de mão de obra pública para fins privados, consistente na utilização de servidores públicos e terceirizados como cabos eleitorais. De acordo com a Promotora de Justiça, Vanessa Katz, as recomendações foram expedidas a todos os vereadores de maneira preventiva e pedagógica e o MP busca evitar que irregularidades possam vir a ocorrer. Os registros de estelionato apresentaram um crescimento preocupante no Estado do Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto Nacional de Segurança Pública e o balanço é referente aos sete primeiros meses deste ano. Confira. O balanço do ISP aponta que os registros de crime de estelionato apresentaram um aumento preocupante em 2024. O crime com o conhecido Código Penal 171 apresenta o maior crescimento no Estado do Rio e também no município de Petrópolis quando comparado ao mesmo período em 2023. No panorama estadual, entre janeiro e julho de 2023, 68.729 ocorrências do delito foram registrados. No mesmo período, em 2024, foram registrados 86.108 casos de estelionato, representando um crescimento de 17.829 casos. Este é o maior aumento entre todos os crimes cometidos no Estado e o quinto maior aumento percentual, com 26,1%. Ainda na comparação deste ano com 2023, só no mês de julho houve um aumento de 37,4% nos registros do crime. Em 2023, foram 9.483 anotações, contra 13.032 em 2024, ou seja, 3.549 registros a mais do que no ano passado. A advogada Priscila Braga, da OAB Petrópolis, destacou que no Código Penal Brasileiro, o estelionato se enquadra como um crime patrimonial que consiste em enganar a vítima para obter uma vantagem ilícita, geralmente financeira. Vamos supor que João peça para a Maria, chega para a Maria e fala assim, Maria, olha só, eu tenho um ótimo investimento para você fazer, é uma casa dos seus sonhos, é um castelo lindo, maravilhoso, só você tem que investir só 5 mil reais nesse castelo. Mostra um monte de documentos falsos, que ele é dono da casa, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Aí ela vai dar 5 mil para o João. Isso é o estelionatário. Ele obriga a pessoa, faz com que a pessoa acredite naquela ilusão, que a coisa é maravilhosa, ela é linda, e a pessoa vai dar o dinheiro para o cara. Seguindo a tendência do Estado, entre 2023 e 2024, o estelionato também foi o delito que apresentou o maior aumento em Petrópolis. 420 casos a mais foram registrados entre janeiro e julho deste ano, totalizando 1.585 ocorrências e um aumento de 36,1%, quando comparado ao mesmo período de 2023, quando 1.165 ocorrências foram registradas. Só em julho de 2024, 288 casos do crime foram registrados na Cidade Imperial e no mesmo mês, em 2023, 161. Um crescimento alarmante de 68,4%. Você vai ver depois do intervalo. Motorista perde controle e micro-ônibus cai dentro do Rio, no Bonfim, em Petrópolis. Aumento de casos de covid em São Paulo gera uma preocupação em todo o país. Cláudio Castro entrega títulos de propriedade a mais de 590 famílias de Teresópolis. O Correio Petropolitano na TV, 2ª edição, volta em Estáis. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem de ser direto E direito Em uma banca perto de você No domingo um homem foi preso Pela polícia militar Acusado de agredir a companheira E um amigo do casal De acordo com os agentes A motivação do crime teria sido ciúmes Após atendimento médico As vítimas e o acusado foram encaminhadas Para a 105ª Delegacia de Polícia No retiro Ele permaneceu preso em flagrante Pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha Na tarde deste domingo O motorista de um micro-ônibus De turismo perdeu o controle do veículo E caiu dentro do Rio Na região do Bonfim Petrópolis Na ocasião somente o motorista Estava dentro do micro-ônibus E precisou ser socorrido O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde Na estrada do Bonfim Imagens da câmera de segurança da região Mostram o momento em que o motorista Perde o controle do veículo em uma descida E não consegue fazer a curva Caindo dentro do rio Segundo testemunhas O motorista buscaria um grupo de turismo Que estava fazendo a trilha Que liga as regiões do Caxambu E Bonfim O combinado era que o motorista Encontrasse o grupo Em um famoso restaurante da região Onde almoçariam após a trilha Porém, os integrantes do grupo Perceberam sinais de embriaguez No motorista de 62 anos As testemunhas afirmam Que após perceberem sinais de embriaguez No condutor do veículo Decidiram descer o Bonfim De maneira independente Utilizando os coletivos municipais Ao chegarem na altura Do número 80 da estrada do Bonfim O micro-ônibus já estava dentro do rio Apenas o motorista estava no veículo Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros E encaminhado ao Hospital Santa Tereza Com ferimentos moderados Um aumento de casos de covid Em São Paulo Detectado no último boletim Do Infogripe divulgado na última semana Girou preocupação nos pesquisadores da Fiocruz A importância econômica do Estado Acompanhada pelo grande fluxo de pessoas Pode agravar a quantidade de casos Da doença nas próximas semanas O mais novo boletim do Infogripe Divulgado na última quinta-feira Aponta aumento de casos De síndrome respiratória aguda grave Em todas as faixas etárias Analisadas em São Paulo Os novos dados divulgados Apontam aumento dos casos de covid-19 Entre idosos e crescimento do vírus Na faixa etária entre 15 e 64 anos A pesquisadora Tatiana Portela Do Infogripe Expressou preocupação com o aumento de casos de covid Esse aumento de casos Bastante expressivo De covid-19 No estado de São Paulo Chama a nossa atenção E é preocupante Devido à possibilidade De espalhamento do vírus Para outras regiões do Brasil O que pode levar a um aumento De número de casos Por covid-19 Em outras regiões De acordo com a pesquisadora Essa preocupação Se deve à importância econômica Do estado E pela grande conectividade E fluxo de pessoas nele Por isso é previsto Um aumento no número de casos de covid Em todo o Brasil Nas próximas semanas Apesar do estado do Rio Não apresentar dados Tão preocupantes da covid-19 Novos casos Incluindo óbitos Voltaram a ser registrados Recentemente Uma menina de 4 anos Morreu por complicações Da doença em Petrópolis De acordo com a Secretaria De Saúde do estado Os dados registrados Entre 14 de julho A 17 de agosto Apontam alta Na taxa de positividade Da doença Além de crescimento Dos atendimentos Em unidades básicas de saúde Em relação à taxa De positividade Foi registrado um aumento De 3% no período Saindo de 8% Para um pico recente De 11% Na semana do dia 14 de julho Foram 356 atendimentos A possíveis casos da doença Enquanto o número Na semana do dia 17 de agosto Chegou aos 847 atendimentos A pesquisadora destacou A importância da vacinação Em todo o país A gente também chama atenção Para a importância da vacinação Contra a covid-19 Especialmente Nas pessoas Dos grupos de risco Como idosos Crianças pequenas Pessoas com comorbidade Que tem uma chance maior De desenvolver O quadro mais grave Da doença E também De irem a óbito Tatiana também Ressaltou as recomendações Em caso de aparecimento De sintomas A gente mantém A recomendação de sempre Com o uso de máscara Em locais fechados Em locais com menor Circulação de ar Também é importante Em caso de aparecimento De sintomas O ideal É ficar em isolamento Em casa Evitando transmitir Esse vírus Para outras pessoas E também se recuperando Da infecção E se não for possível Fazer esse isolamento O ideal É sair de casa Usando uma boa máscara O governador Cláudio Castro Entregou títulos De propriedade Para 591 famílias De Teresópolis Na região serrana A ação é uma parceria Do Instituto de Terras De Cartografia Do Estado do Rio de Janeiro E da Prefeitura De Teresópolis A cerimônia Marcou a entrega Do Registro Geral De Imóveis O RGI Documento oficial Que comprova A posse do terreno Onde as famílias Construíram seus imóveis Entre os beneficiados Estão moradores Dos bairros Caleme E Santa Cecília O processo de titulação Inclui vistorias técnicas Levantamento topográfico E cadastramento das famílias Ações essenciais Para assegurar A legalidade Dos ocupantes E a regularização Da ocupação Em terras públicas Com o registro geral De imóveis emitido O morador também Recebeu um kit Que inclui a certidão De regularização fundiária A planta individual Da residência O memorial descritivo E o número De inscrição Do IPTU Mais de 700 títulos De propriedade Foram entregues Em Teresópolis A entrega É a segunda fase Do programa De regularização fundiária Da cidade Em julho Foram entregues Os primeiros 152 títulos De propriedade No município Beneficiando 100 famílias No bairro Caleme E 52 Nos conjuntos habitacionais Fonte Santa 1 e 2 Construídos pela Companhia Estadual De habitação Em Porta Alinha E você vai ver Depois do intervalo Brasil registra Mais de 212 milhões De habitantes Em julho De 2024 Cláudio Castro Entrega a bonificação De mais de 2 milhões A policiais Pela apreensão De 500 fuzis Em um ano Resultados do FGTS Foram depositados No sábado O Correio Petropolitano Na TV Segunda edição Volta já Um bom jornal Tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda Ou de direita Mas direito É ter coragem De informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência Do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem De ser direto E direito Em uma banca Perto de você Para ter mais qualidade De vida Conte com a maior rede De academias De Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza Todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos a partir De 89 reais E a academia Oferece ambientes Modernos Para você cuidar Da sua saúde Com segurança Os espaços Contam com dezenas De aparelhos De musculação Diversos equipamentos Para aeróbico E funcional Além é claro De profissionais Qualificados E uma extensa grade De aulas coletivas Que inclui Dança Bike Jump Wolf Fit Step Fit Entre outras Nossas estruturas São equipadas Com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física E nutricional Vestiários E estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Enquanto você acha Que alguma coisa Deveria ser feita Contra o racismo A Alerj faz As leis que você precisa A Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj E conheça seus direitos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você O Rio Imagem Baixada Já superou a marca De 650 mil exames Com cuidado especial Para a saúde da mulher O maior centro público De diagnóstico Da América Latina Tem capacidade Para fazer 40 mil Exames mensais E traz tudo Num só lugar Para atender Com mais agilidade E eficiência Rio Imagem Baixada Nove meses Chegou o resultado O que era para poucos Agora é para todos Governo do Estado do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos O governador Cláudio Castro Entregou a bonificação De 2,5 milhões de reais A policiais Pela apreensão De 500 fuzis Em um ano O governador Destacou a necessidade De combater a entrada De armamentos Ilegais Pelas fronteiras O governador Cláudio Castro Entregou na quarta-feira O cheque simbólico No valor de 2,5 milhões De reais Para policiais civis E militares Que apreenderam 500 fuzis No estado do Rio de Janeiro Desde agosto de 2023 A iniciativa Fez parte De uma ação estratégica Destinada A incentivar A retirada De armas De alta potência Das ruas Alinhada Com as metas Do plano estadual De redução Da letalidade policial Eu exalto aqui Parabenizo E agradeço A cada policial Militar Cada policial Civil Cada um Que tem dedicado A sua vida E parabenizo Pela apreensão Desses fuzis E essa bonificação É um sinal De respeito Um reconhecimento A tudo que vocês Têm feito Aprender Uma arma dessa Menezes É um heroísmo Do nosso Policiais O cheque simbólico Foi entregue Em cerimônia No batalhão De operações Policiais Especiais Reconhecendo O reforço E a dedicação Das forças De segurança Que atuaram Na linha de frente Do combate Ao crime No estado O bônus Foi instituído Por decreto Do governador Em agosto De 2023 Que fixou Em 5 mil reais O valor A ser concedido A cada policial Responsável Pela apreensão De um fuzil Seja ele militar Ou civil Em serviço Ou de folga Desde a publicação Do decreto As forças De segurança Estaduais Já apreenderam 500 fuzis O que culminou No valor total De 2 milhões E meio De reais Em premiações Queria de uma forma Muito especial Aqui Também parabenizar O nosso batalhão De cães Que nos próximos Dias Completaremos 10 toneladas De entorpecentes Apreendidos Continuaremos Investindo Nas nossas Forças De segurança Entre as equipes Premiadas Estavam policiais De batalhões Especializados Como o batalhão De operações Especiais O BOP E o batalhão De ações Com cães Além de batalhões De áreas Da polícia militar E delegacias Especializadas E distritais Da polícia civil Esses profissionais Foram reconhecidos Por suas ações Decisivas Que contribuíram Para a segurança Pública Retirando Armamentos Pesados Do poder De criminosos Não há saúde Não há educação Não há desenvolvimento Econômico Não há turismo Não há esporte Não há cultura Não há trabalho Se nós não tivermos A segurança Pública Segurança Pública Hoje É absolutamente Transversal E assim Continuará sendo Valorizada Transversal E efetiva Enquanto Nós estivermos A frente Terminou Neste Sábado Prazo Para o depósito Dos mais de 15 bilhões De reais Em resultados Registrados Pelo FGTS No ano passado Os depósitos São feitos Em contas Ativas Inativas Inativas E os valores Vêm sendo Depositados Desde o final De julho Os valores São repassados A todos Os 130 milhões E 800 mil Trabalhadores Titulares Das mais Dos mais de 218 milhões Conta 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 Trabalhador Em 31 De Dezembro Do ano Anterior Para saber A parcela Do lucro Que será Depositada O trabalhador Deverá Multiplicar O saldo Por 0,0269 3258 Ou seja A cada Mil reais De saldo O cotista Vai receber 26 reais E 93 Centavos O montante Recebido Pelos Trabalhadores Vai direto Para o saldo Do FGTS E só pode Ser sacado Nos casos Previstos Na legislação Como doenças Graves Dispensas Sem justa Causa Aposentadoria E desastres Naturais O saldo Do FGTS Também pode Ser usado Para a aquisição De imóvel Residencial O trabalhador Pode verificar O saldo Por meio Do aplicativo FGTS Disponível Para os telefones Com sistema Operacional Android E iOS Quem não Puder fazer A consulta Pela internet Pode ir A qualquer Agência Da Caixa E pedir O extrato No balcão De atendimento O banco Também envia O extrato Do FGTS Em papel A cada Dois meses Para o endereço Cadastrado Quem mudou De residência Deve procurar Uma agência Da Caixa Ou ligar Para o Número 0800 726 0101 E informar O novo endereço O resultado Positivo Do FGTS Em 2023 Representa Quase o dobro Dos mais de 12 bilhões De reais Registrados Em 2022 A população Estimada Do Brasil Chegou A mais De 212 Milhões De habitantes Na data De referência De 1º De julho Deste ano O dado Foi divulgado Na última Quinta-feira Pelo Instituto Brasileiro De Geografia Estatística Os dados Do IBGE Fazem parte Do estudo Estimativas Da população 2024 Que é um Dos parâmetros Utilizados Pelo Tribunal De Contas Da União TCU Para o cálculo Do fundo De participação De estados E municípios Além de referências Para indicadores Sociais Econômicos E demográficos Dos 15 municípios Com mais de 1 milhão De pessoas 13 são capitais Ao todo 42 milhões E 700 mil Habitantes Estão nessas cidades Representando 20,1% Do total Do país Com 11 milhões E 900 mil Habitantes São Paulo Permanece Como a cidade Mais populosa Do país Na sequência Vem o Rio de Janeiro Com 6 milhões E 700 mil Brasília Com 3 milhões Fortaleza Com 2 milhões E 600 mil Salvador Também com 2 milhões E 600 mil Habitantes Os únicos Municípios Não capitais Que aparecem Na lista São Guarulhos E Campinas Os dois Em São Paulo O censo Mostra que 26 municípios Tem menos de 1.500 habitantes O menos populoso É Serra da Saudade Em Minas Gerais Com 854 habitantes Anhanguera Com 921 E Borá Com 928 Também são municípios Que tem menos de mil habitantes Nos estados Com mais habitantes 21,6% Vamos à previsão Típico de inverno Típico de inverno Céu muito azul Com sol Céu azul As temperaturas Vão variar Entre mínima de 12 E máxima de 27 graus E aqui em Petrópolis Para terça-feira A tendência é de leve queda Na temperatura Mas continua quente As temperaturas vão variar Entre mínima de 13 E máxima de 30 graus E o dia também será ensolarado E a noite De céu limpo Já em Paraíba do Sul O dia vai amanhecer Com céu encoberto De nuvens E ventos fracos A partir da tarde As nuvens se dissipam E a noite A previsão Também é de céu limpo A temperatura vai variar Entre mínima de 15 E máxima de 32 graus E para finalizar Em Três Rios A previsão Para esta terça-feira Será mais alta do dia Dentro das nossas cidades De cobertura Marcando mínima de 18 E máxima de 33 graus O dia amanhece Com o céu encoberto Mas a partir da tarde Até a noite O céu permanece limpo Bem, esta foi a previsão Do tempo Para terça-feira Dia 3 de setembro Aproveite o dia E mantenha-se informado Sobre as condições Climáticas locais Até a próxima Música 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 Para ficar ainda mais informado A Iba do Sul Que só o Correio Petropolitano na TV Segunda edição Traz para você Uma boa noite Música 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 TVC A TV do Correio da Manhã Música 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 Música